Essa fotografia de hoje não é uma fotografia qualquer. Eu não posso deixar de falar para vocês que eu não sei se tem alguém aqui mais emocionado do que eu. Eu tinha muito orgulho de dizer que o Brasil seria insubstituível, que ninguém poderia competir com o Brasil. Nós temos muita terra, muita capacidade produtiva, a gente vai produzir sem precisar tirar o alimento do nosso povo, dos nossos animais. Cada vez mais a tecnologia está fazendo com que a gente colha cada vez mais, mais produção, com menos hectares de terra. E o Brasil, graças a Deus, teve uma Embrapa que nos ajudou muito, vocês construírem empresas de pesquisa. E o Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. E hoje a sanção dessa lei é uma demonstração de que nenhum de nós tem o direito de continuar não acreditando que esse país pode ser uma grande economia. Boa sorte para todos nós e que o Brasil se transforme na economia que todos nós sonhamos. Um abraço.